Fala seus americanos de Araque, continuando a nossa semana pessoal de quinta-feira Muito obrigado por estarem aqui comigo a semana inteira Hoje pessoal vamos falar o seguinte, vamos falar hoje de 5 motos custom 0km que você terá a oportunidade se tiver la plata obviamente de comprar no ano de 2021 Vamos aproveitar e vamos fazer uma análise das motos que cada montadora colocará no mercado Com relação a categoria das custom, obviamente, né senhor americano de Araque Porque nós sabemos que estamos num país famigerado, né cara, e cada vez mais o mercado custom Ele sufoca, né, igual o samba, né cara, ele envelhece mas não morre Então o que acontece pessoal, nós temos aí hoje, vamos falar um pouquinho dessas motos custom novas que virão Vamos falar das motos velhas que ficarão Só pra gente ver como é que vai ser o mapa desse nosso universo custom no ano de 2021 Dá uma melhorada, obviamente, nós teremos pela primeira vez mais do que 4 motocicletas 0km sendo comercializadas no Brasil E trazendo aí várias esperanças, né, com essa entrada, até perdi a fala aqui Com essa entrada dessas motos, né, chinesas, indianas, jamaicanas Hum, I wanna love you De Araque, né, no mercado famigerado das custom no Brasil, beleza? Fica aí até o final, tá, pra assistir o vídeo legalzinho hoje Aqui, agora, no seu Mato Diário Antes de partir pro vídeo pessoal, vou pedir uma coisa Se você quiser apoiar o canal, se inscreva como membro Se você quiser fazer qualquer doação para o canal Para que nós possamos manter os vídeos diariamente Sempre vai ter aqui no cantinho da tela Que lado que é? Do lado de cá? Acho que é do lado de cá Do lado de cá, me confundi Um QR Code que você pode fazer uma doação via Pix, né Aproveitar a tecnologia moderna aí Qualquer valor, centavos aí Pra ajudar a gente a manter os vídeos diariamente Se você puder também, pessoal, se inscreva como membro 499 é o mesmo, se ajuda a apoiar o canal Se inscreva no Instagram do canal, tá? Siga o Instagram do canal Onde nós postamos assuntos diversos aí Que não vem aqui pro YouTube Os membros, eles têm vídeos exclusivos De vez em quando, não é todo dia, tá? Porque vai da demanda da gente Nós temos também a nossa plataforma, pessoal SouMaisCustom.com.br Lá você vai encontrar uma diversidade Não só as camisetas que eram vendidas anteriormente, né Do SouMaisCustom Que várias pessoas compraram pra ajudar o canal Mas também você vai encontrar uma infinidade de produtos pra sua moto, tá? Óleos, diversas marcas Filtros de ar, né Pneu pra sua moto Tá? Você vai encontrar vestuário voltado ao motociclismo Calçado, jaqueta, colete Né, você vai Dependendo da compra que você fizer Você ganha um pet desse pra colar No seu colete, tá? Você vai ganhar também Botos, SouMaisCustom Moto de ar Que eu tô colocando na foto aí pra você Quando fizer qualquer compra Vai de brinde aí pra você Se personalizar, beleza? Muito obrigado É, pessoal Vamos falar hoje Cinco motocicletas Custam zero quilômetro Que você poderá comprar no ano de 2021, né E assim não deixa de ser uma boa notícia Nesses americanos de Araca Porque nós estamos no mercado Muito, mas muito, mas muito Famigerado, né Então pra começar o nosso vídeo Vamos falar das marcas, tá? Vou falar de algumas marcas de moto Vou falar da Hauju Vou falar da Bajaj Que está chegando no Brasil Está montando uma linha de produção Produção não De montagem de motocicletas Na Zona Franca de Manaus Então além de trazer motocicletas Vai gerar emprego Vai abrir concessionárias, né Temos aí também a Royal Enfield Com motos, né Temos a Honda Que não traz porcaria nenhuma Vamos falar dela um pouquinho também Temos aí a Marra Que porcaria nenhuma traz Fala 300, fala 300 As grandes do Brasil Que não estão nem aí pra gente, né Temos aí também A BMW Com moto A gente já sabe qual é, né Temos as motos Que permanecem da Kawasaki Suzuki E vamos falar um pouquinho Da famigerada Harley Davidson Com a redução Dos modelos de moto O que nós podemos esperar Para o ano de 2021 Então sem mais delongas Pessoal falando agora Da primeira marca de motos A Hauju Nessa marca aí Que é uma consignária da Suzuki E é por isso que vocês não veem motos Nós não vemos, né Não vocês Parece que eu estou no outro planeta Cara, estou no Brasil, porra Pode falar porra Porra A Hauju Que é uma consignária da Suzuki Uma moto que traz Uma moto Uma marca que traz motos Em parceria com a Suzuki Então nós teremos aí A manutenção de uma moto Que está sendo bastante vendida No Brasil Que puxa A liderança das motos custom Principalmente porque é uma moto De baixa cilindrada Que é a Hauju Shopper Road Nessa motinha Custom Com 150 cilindradas Uma moto com toda a categoria As pessoas que a tem Amam a moto Está aparecendo na imagem Para vocês Essa moto fica Obviamente Porque está puxando Até mesmo As vendas de moto Custom no Brasil Para alavancar os números Apesar que As melhores do ramo Não a consideram Como moto custom Mas com certeza absoluta É uma motinha custom Da melhor categoria A novidade da Hauju Então que vem Já está Sendo trazida Já era para chegar Mas teve um atraso Por conta da pandemia É a Hauju TR150 Uma moto Que vem também No estilo custom cruiser Ela tem aí Várias características Inclusive ela vem com Side bags Sabe o que é side bag? Não é americano Tem que estudar inglês Apá Aqui é americano de Araque Eu ensino para você São as bags Nas bolsas laterais Então já vem toda Equipadinha Deve caber uma Sei lá Quase nada Dentro daqueles side bags Side bags né Mas De qualquer forma Não deixa de ser um acessório Que vem com a motocicleta Que está aí Para que nós possamos Usufruir Então é uma promessa Para o ano de 2021 Confirmada TR150 Como opção Nessa Famigerada marca A Hauju Consignária Da Suzuki A nossa segunda marca De moto Trata-se da Indiana Que é uma das marcas Mais famosas do mundo Que tem uma grande Representatividade No mundo Não só no mercado Indiano Mas em vários Comércios ali também Da região da Ásia E afins Que é a Bajaj A Bajaj prometeu Uma moto Uma moto Não Uma montagem Uma linha de montagem De moto Na zona franca de Manaus Como eu disse anteriormente E dentre as motos Que vem no mix Da Bajaj Nós temos duas motos Já falamos delas Aqui no canal Ambos com 220 cilindrados Que são a Bajaj Avenger Street Tá E a Bajaj Avenger Cruze Eu particularmente Achei a Street Street Americano de Araque Eu particularmente Achei a Street Muito mais Cruzer Ou Custom Do que a própria Cruze Só que A diferença das duas Tem algumas diferenças Mas as mais evidentes São presença De bolho Para a brisa Na cruz Ela é mais Estileira Mais Custom Clássica E a Street Ela é mais peladona Street Street A gente é portuguesa Por Street A Street É mais peladona Então Essas duas motos Vêm como promessa Da Bajaj Junto com o mix De motocicletas O que nos deixa Extremamente Alegres Nesse país De Araque Tupiniquim Que nos dá Opção Ah Mas eu não Compro moto indiana Não compro moto chinesa É por isso que você compra Escuta De 150 seringados Custa 20 mil Rapá Olha Você tem que parar De arrumar Essas confusões Ah Você Falou mal Da Honda Eu vou odiar O seu canal Vamos falar O que tem que ser falado Rapá O que é isso Rapá Nossa terceira marca Trata-se dela É a marca De motocas Que faz Da sua história O mercado brasileiro É o mercado Que sustenta Literalmente O comércio mundial Das companhias Que é a Honda Que vende mais de meio milhão De motos por ano Ela traz então Na linha Cruiser Sabe o que? Nada Traz isso aqui Pum Pra você Traz uma Pum Banana Muito boa Pra você Não que não tenha motos Tem toda a linha Das Honda Rebel Que estão Na Rebel 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 Que estão na Europa Estados Unidos Alguns países da América Latina Bem próximo da gente A gente só olha e fica com inveja Tem moto 150 cilindradas Tem a Shadow 150 Que está aqui pertinho No Chile Que não vem pro Brasil Que poderia vir Bater de frente Com essa 150 da Raul Também não vem Tem motos Mais antigas Como toda a linha Da Shadow Shadow Aero Shadow Phantom Já falamos aqui no canal Né E a única moto Que ela mantém No estilo Cruise Que não é nem custom Que é uma Turing Turing Que é a Gold Wings Que custa aí Né Seus 150 mil reais Pra cima Longe De qualquer Possibilidade A nossa próxima marca Tratos da Japonesinha Né Que Começou a história Também aqui no Brasil Né Tá aí Quase 50 anos Ou mais de 50 anos Não me lembro exatamente Que é a fabricante de pianos Né cara Aquela que faz instrumentos musicais Pianos Que a gente chama de Yamaha Mas o nome certo internacionalmente É Yamaha Yamaha Né Meio japonesão Americano America First Sirilanco De Araque De Araque De Araque Né A Yamaha Traz também pra vocês Pum Nada Pum Nada Não que ela não tem Né Ela tem Na sua linha de produção Ainda até hoje A V-Star 150 Que é Seria o que A viradinha Nosso Né Que é uma moto Que é comercializada Vendida nos Estados Unidos 3 mil dólares Compra uma moto Dessa Acho que até menos 2 mil e 500 dólares Você põe Uma custom pocket Pra ir em padaria Ir no banco Fazer o que você quiser Mas essa moto Não vem pra linha brasileira Não tem tecnologia nenhuma É só trazer e montar Mas não traz E tem também A moto Que todos nós sonhamos Né Que veio substituir A Midnight 950 Que também vem Com motor de 950 Mas com uma Re-roupagem Que é Exatamente A nossa querida Yamaha Bolt Né Que eu tive o prazer De conhecer Lá nos Estados Unidos Quando fui visitar A Yamaha USA Pra quem pode Ser americano Só pra quem pode Só pra quem pode Ui seus pelas Sacos Olha aí Olha aí A nossa próxima marca Né A BMW Famosa aí No Brasil Por trazer Pra nós Todas as motos Chamadas de Big Trail Que nós Consideramos Como motos Maravilhosas Também Mas esse ano Tem uma novidade Que seria uma Custom O Cruise Da BMW Que nós já falamos Aqui no canal Lá no início Desde quando foi registrada Que é exatamente A BMW R18 É uma moto Que vem com todo O conceito De conforto Da BMW Uma moto Que vem com toda A tecnologia embarcada Que nós possamos Imaginar Controle de tração Piloto automático Controle de estabilidade E todos os outros afins Que farão essa moto Facilmente ultrapassar A casa dos 100 mil Não tem nem conversa Uma moto dessa não chega Por menos 120 mil Nem que a vaca Tosse Seu americano de arábia Então se você tem grana Igual o cara Falou outro dia Seu invejoso Para de falar mal Da ronda Quem tem dinheiro Compra Então compra Seu otário Que isso rapaz Vai lá e compra Scooter Treio De 20 pila Pra você dar um rolê Na estrada de chão Depois vestir o terno E ir pro escritório Titanic Vai lá comprar Nossa próxima marca É Kawasaki Essa japonesinha De Araque Que tirou todas as Vulcans Do Brasil E mantém apenas Aquela que não tem O motor em V Que tem o motor Da Ninja Que é um motor explosivo Uma moto linda Maravilhosa E engraçado Que a Vulcan Tem motor De cilindro paralelo Não é motor em V E a Como é que é o nome Da outra moto Big Trail Veio deles lá Esqueci o nome Estou ficando Veio mesmo É a Verses Ah não vou lembrar agora Essa aí que está aparecendo Na imagem Eu escrevo aqui O nome dela na tela Esqueci Deu um branco total Tem motor em V Não é não É não Não Né cara É interessante demais Isso aí Não está ali para trocar Essa história toda Não botar um motor De uma na outra E de outra em uma E deixá-la com o motor em V Nunca não seja uma boa moto É uma excelente moto Tá É uma excelente motoca Mas É uma besteira Né cara Besteira É custom sim Tá Temos aí A Então Estou falando da Vulcan 650S Né Temos aí Na Suzuki Não tem moto nenhum Porque a Suzuki Tem uma parceria com a Raul Ju São consignares E todas as motos custom Vão Pelo que tudo indica Vão Para a Raul Ju Como motos custom De baixa cilindrada Para atingir um mercado Famigerado Aí Né E que não deixa De ser um mercado Muito importante Nas pessoas Que querem consumir Essas motos De baixa cilindrada Temos também A Harley Davidson Que tem Todo um anúncio De redução No número de motos Já falamos Extensivamente Aqui no canal Fechamento de concessionárias Redução de modelos Tem várias prospecções Na internet Principalmente nos sites americanos No Youtube americano Que eu assisto Bastante vídeo também Para trazer aqui para vocês É Toda uma Toda uma especulação Em cima de Do que vai sobrar Dentro do mix Da Harley Davidson Família Sportster Não volta mais Tá fora Carta fora do baralho Tá Não vai vir nada Para substituir E ainda terá uma redução No número de modelos No Brasil A gente vai sobrar Com poucos modelos Já é naturalmente Menor do que lá de fora Né Quanto comparado A Europa e Estados Unidos Serão poucos modelos Os modelos que estiverem Serão distribuídos Entre as concessionárias Com número reduzido Para ter pouca mota à venda Serão um produto de luxo E a ideia De que Se aproxime o preço Das usadas Das móveis Então a gente vai ver O que vai acontecer Nos próximos meses Mas com certeza Absoluta Teremos elevação de preço E redução de modelos Então se você puder Estiver com a bala na agulha Meu amigo Taca o dinheiro no bolso Americano de Araca E tira esse copião No bolso Rapaz Vai lá e compra A sua Harley Davidson Porque daqui a pouquíssimo tempo Escuta tá Ela vai valer ouro Essa é a grande realidade Ela vai valer ouro E você vai arrepender De não ter feito Então a primeira vez Vou falar isso Um investimento de verdade Que ela vai valer dinheiro Lá no futuro Nunca compro moto Pensando em vender Porque eu acho que moto Todas pra mim Foram casamento até hoje Eu vendi Com algumas possibilidades Pra trocar Mas nunca quis Sair das motos A DAFRA Mantenha uma motoquinha Pra nós Que é a Horizon 150 Infelizmente Não tem a 250 Mas deveria ter Que é uma moto maravilhosa Mas tem aí Essa 150 Da DAFRA Pô Hoje tá difícil Essa 150 Da DAFRA Que é uma motinha linda Eu acho que parece muito Uma moto Do 88 Parece a 8813 Miniatura Eu achei ela Um design fantástico Com certeza teria uma Se tivesse possibilidades E condições financeiras Para tal E por último Nós temos ela Que é a princesinha Dos olhos brasileiros Que está Revolucionando O mercado de motocas Vintage Clássicas Que é Que seria A Royal Enfield Que traz aí Pro Brasil Com certeza absoluta A Meteor 350 Mantém A linha Das Interceptor Continental GT Himalaia Vai continuar Tudo na linha E ainda existe A possibilidade Embora não anunciada De que seja trazida A Yamaha Olha a Yamaha Que é isso Que seja trazida A Royal Enfield A Classic 350 Cilindradas Uma moto Que tem sido Bastante Vendida Na Índia Que bate de frente Com motos Como por exemplo A Honda Highness Que está no mercado Indiano Que não vem Para o Brasil Também Poderia ser Mais uma oportunidade Da Honda Mas de uma maneira geral A gente fica Extremamente satisfeito E ansioso Pela chegada Dessa linda Meteor Que vai trazer motos Com bastante tecnologia A gente já falou Aqui no canal Várias vezes De especificações Técnicas De todas Essas motos Não só da Meteor Mas todas Que foram faladas Aqui Até hoje Então pessoal O que nós temos Na realidade É uma avalanche De motos Cruisers Que vão Com certeza Dar uma alavancada Neste mercado brasileiro Que está extremamente Estacionado O que eu penso Em relação a tudo isso Eu acho que Já falei isso várias vezes Quanto mais oportunidade Tem que parar Com essa besteira De que moto chinesa Não presta Que moto indiana Não presta Porque isso nos faz Ficar escravos De grandes marcas Como por exemplo Honda e Yamaha Que com certeza absoluta Não exercem Uma comunicação direta Com os consumidores A Honda Coloca aquelas motos Que quer No mercado A gente fez um levantamento Outro dia Mostrando que A razão pelas quais As custas Não estão No Brasil Não tem nada a ver Com o financeiro Porque elas são motos Que são vendidas Dentro da categoria Delas né cara Não dá pra comparar Venda de custo Com venda De moto De baixa cilindrada Que é usada pro trabalho Não tem como comparar Tanto é que Quando ela é comparada Eu falei outro dia Com motos Que estão na mesma categoria Como por exemplo A CB500 Você tem uma venda Que é muito igualitária Pelo menos comparando Daquela época Onde tínhamos motos Custo Que foi o último ano Foi 2014 né Depois estamos há 6 anos Órfãos de motos Custo da Honda E se não me engano Há 4 anos Ou 5 anos De motos Custo da Yamaha Respectivamente Com a Shadow 750 E Yamaha Midnight Então quando fazemos Comparativo A gente vê que elas vendem Dentro daquele espectro Que é esperado Para motos Da mesma categoria Como a CB500 Por exemplo Que mostramos aqui No vídeo anterior Então não tem desculpa né Nós esperamos E a grande realidade Esperamos que essa entrada De motocicletas A gente está mostrando aqui Ela Equalize o mercado E desperte o interesse Das grandes De ocupar Parcelas do mercado Que estão adormecidas Pela falta de produto Essa é a grande realidade né Então pessoal É isso que a gente espera E eu espero que vocês Americanos de Araque Possam também Curtir essas motocas aí No ano de 2021 Estaremos de antena ligada Trazendo as informações aqui Porque este É o seu moto diário Onde você Participa Ativamente Dos vídeos aqui Indicando conteúdo Participando no chat Ao vivo Que tem todo dia 19 E eu só tenho a agradecer Para vocês É por isso que nós somos Quase 27 mil Amigos do canal Se você gostou do vídeo Pessoal Deixe seu like Se você puder Se inscreva no canal Se você recebeu Pelo vídeo Pelo algoritmo do Youtube Acesse As nossas plataformas De venda online Somaiscustom.com.br Adquira produtos Se inscreva como membro Se puder Faça doações E tenhamos todos Um excelente resto de semana Que termina Amanhã Uma excelente viagem E daqui a pouco eu volto Muito obrigado Por estarem aqui todos os dias Até mais Valeu Boa noite Boa noite Boa noite